Fala gurizada, David na área, bora tomar um cafezinho cara, mais notícias sobre a nossa XRP, essa aqui é a segunda parte do nosso cafezinho agora dessa data de 3 do 12, saiu três cafezinhos hein cara, mas saiu um pela manhã agora e dois pela tarde, se vir mais notícias a gente aparece com corujão com certeza, cara saiu no Ripple Right Now, deixa eu ver o canal, é o XRP Right Now, notícias novas aí sobre o nosso projeto, sobre um novo parceiro da Ripple Net na Europa, vamos ver, eu não vi ainda o que ele vai nos dizer, esse cara geralmente vem com notícias boas, mas cara fazendo aquele merchanzinho básico, cara se tu é novo no canal se inscreve aí, deixa aquele like, isso me ajuda muito aqui dentro do Youtube, a plataforma gira em torno de inscrições e likes, a partir do momento que vocês começam a fazer isso, o Youtube entende que vocês estão curtindo o conteúdo e começa a divulgar para mais pessoas sobre esse assunto cara, que tem interesse, dado um recadinho na descrição do grupo aqui cara, tu vai ter acesso ao meu grupo no Telegram cara, eu não cobro para as pessoas entrarem lá, a única coisa que eu peço lá é respeito entre os integrantes e outras regrinhas básicas para ter um bom convívio lá, eu não procuro debate, eu procuro pessoas que queiram aprender e tenha sede de conhecimento sobre esse novo mercado, toda vez que tem uma live eu jogo ali para o pessoal também, além das notificações do Youtube que tu ativa no sininho, quando tiver uma live, estando no grupo, tu vai estar por dentro das lives do canal, dado esse recadinho cara, também na descrição do vídeo, depois eu vou mostrar de novo, tem ali um curso iniciante, o pessoal está me perguntando no grupo do Telegram sobre esse curso, cara é um valor bem acessível, é R$12,00, eu procurei um curso bem acessível para o pessoal iniciante, todo mundo quer ganhar dinheiro né cara, eu sempre jogo limpo com vocês aqui, eu tento ser o mais correto possível, eu não, eu podia fazer um merchan, eu podia estar cobrando cara, esse cara cobra para criar um grupo no Telegram para o pessoal, eu já soube de canais aí, nada quando o cara quer cobrar, tudo bem, mas pô cara, tu cobrar um grupo do Telegram para o pessoal adquirir conhecimento cara, no meu ver eu não vejo muita lógica né, se tu for ainda, se tu fosse um trader, divesse dicas para o pessoal, tem só se o pessoal faz isso, mas a minha intenção lá é notícias cara, é agregar conhecimento, então eu não cobro lá no grupo do Telegram, a única coisa que eu peço é respeito entre os integrantes e umas regrinhas básicas lá para não virar bagunça né pessoal, porque senão começa a ter muita gente e começa a ter desorganização, as coisas não fluem, então é regrinhas básicas lá no grupo do Telegram para ter um bom convívio entre os integrantes né cara, aí depois eu vou fazer uma divulgação aí do curso que o pessoal lá está me perguntando bastante no grupinho do Telegram, cara, é uma parada bem acessível, é um ebook para te aprender a parada e não entrar de soco no talo que nem eu entrei aí no início e sem saber nada, é um beabá para te começar, dar teus passos, e é muito bom cara, teve gente que comprou e elogiou bastante o ebook lá cara, olha cara, eu só venho com coisa boa para vocês hein cara, quem deram se eu tivesse no início uns caras assim para me dar esse caminho aí, eu tive uma ou duas pessoas e eu fui aprendendo com os caras junto velho, massa, nada recado cara, então nós vamos para a notícia, te prepara aí na poltrona cara, deixa eu ver aqui cara, cara, não tem senão eu queria passar um cafezinho aqui cara, para mim tomar, deu até vontade, já deixa, depois eu tomo aí no off, porque aqui ó, para quem duvida, ô cara, eu curto para caramba tomar um cafezinho velho, eu gosto, depois eu tomo no off, para mim o café preto é o combustível, minha esposa gosta para caramba, se a minha esposa deixar, não dura café cara, eu tomo pouco, mas eu gosto de tomar também, de vez em quando, tomava muito na empresa cara, mas na empresa eu gostava, tomar um cafezinho, mas é bom, resenha a parte cara, vamos para o vídeo cara, dado o recado então, se prepara aí, deixa o cafezinho do lado e vamos ver o que que, qual é essa suposta parceria na Europa aí com a RippleNet, bora para o vídeo gurizada, eu acho que, você sabe, nós vamos ter mais x5, eu acredito que se inscreva no infográfico, o ratio é 1 x5 para 235 songbird, mas, se esses exchanges não se envolvam, os bountos vão ser excluídos, que significa mais x5 para nós, e que é o que eu amo para ver, gimme que x5, e aí, só um pouco, 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 eu tenho que sneeze, eu losti, aquarius aqua, we'll be happy to announce up it is supporting the upcoming aqua distribution, so this is an airdrop, I believe to be, to be eligible for this, you actually need to hold one aqua, and then you need to have at least 500 seller in your wallet, you can google it and read more about it, if you're going to claim it, I don't hold aqua, I don't even think I'm going to buy aqua to be eligible, I might go through with it, I don't know, we'll see, but check this out, you know who this man is, right, this beautiful man on his screen, this is Jerome Powell, I want you to listen to what Jerome Powell is about to say, it's only 18 seconds, but I want you to listen to it, the partnership will support our analysis of digital currencies, including central bank digital currencies, help to improve our current payment system, with a particular focus on making cross-border payments faster and less expensive, and it will provide new tools to aid our supervision of the financial system. making cross-border payments faster and less expensive, and I'm talking about Ethereum, I'll tell you that much, I haven't... they're not talking about Ethereum, they're not talking about Ethereum, man, there's a video here, but it's very funny, man, I had to pay some fees last night on one of my notes, I was waiting for that gas fee to drop, but still, it should have cost me 15 bucks, I paid three times the price, actually, I think I ended up paying like 35 bucks, not too shabby, it was my last day, I had to pay it, I've been waiting, I got it over with, but you know right here, that he isn't talking about Ethereum, folks, and I wonder what he could be talking about, I'll give you a little hint, stay tuned, the video that I'm dropping this afternoon, oh, you thought you had a head turner last night, you're about to have another head turner, and then check this out, XPRL Labs, and listen, let me just rewind a second here, this original tweet was from WeedsayWin, he says, thank you for the heartwarming messages, they really mean a lot to the XRPL Labs team, and to me personally, many asked how they can help contribute, we've given this a lot of thought, there is a way we can feel, to actually build a stronger XRPL together, what is he talking about right here, they're talking about, they're a program, it's called Adopt a Node, right, so you're able to help the network, by adopting a node, here's the page, XRPL Labs, adopt an XRP Ledger node, help improve the company behind some, which is XRPL Labs, to approve the XRP Ledger stability, and availability, profining and maintaining, public full history, and non full history nodes, so two things here, right, I mean this is great, I know there's going to be a ton of people out there, that are going to want to look into doing this, I'm going to look into helping them out, I mean, no one's saying you have to give, $100, $1,000, you know, any little bit counts, the community is so big, if everyone chipped in, five bucks, they would meet their goals, think about it, but, when we're looking at this, and we're looking at the company behind this, XRPL Labs, right, and what they're doing, trying to build this, or trying to get more nodes, to get up, get the network, even more supported, this has nothing to do with Ripple, right, Ripple isn't behind this, I smell decentralization, where is Ripple controlling this, because if this, if Ripple was here, fixing this, and dumping billions, and millions of dollars into this, to get all these nodes up and running, oh, you call it centralized, this is clearly, decentralized, I think this is going to be used, as a weapon, in the SEC lawsuit, folks, and I'm talking about the SEC lawsuit, you like that segue, check this out, from my man Michael, about five links, the deadline, for the SEC to comply, with the aspects of the court, is scheduled on the 6th of December, 2021, attorney John Deaton, pretty much he says that, it's pretty unlikely, we're going to get into the bomb in this, but I want you to remember, what these documents are, here's the article, says the 6th of December, 2021, is the deadline for the SEC, to comply, with most aspects of the court, which is from the 21st of October, regarding the two discovery disputes, so we look to see what this is, there's a lot, that's going on here, right, so November 12th, is the deadline for exchange, of the expert rebuttal, December 6th, it's the deadline for the SEC, to comply with most aspects, of the courts, October 21st, 2021 order, regarding two discovery disputes, specifically, the order required, for the following, one, the SEC, in responding to Ripple's interrogations, has to specifically identify, any term, in any XRP sales, there's approximately, 1500 contracts, and they need to go there, and point them out, the SEC, then the SEC, has to answer, whether efforts, by Ripple, were necessary, to affect any increase, in the price of XRP, that's due to 6th as well, and I want to tell you something here, before we move on, I'm going to cover this later, when Ripple announced, the money grant partnership, the price was not affected, when Ripple announced, that they were working, with the National Bank, of Bhutan, the price of XRP, was not affected, when Ripple announced, that they were working, with the Central Bank, Apollo, the price of XRP, was not affected, when Ripple announced, they were working, with Euronet, and RIA, insert any company into it, the price of XRP, was not affected, if, the price of XRP, was affected, on those announcements, like we see, with plenty of other companies, for example, Cardano, who the SEC, is currently going after, and looking into, when he announced, his dish network, the price went up, 15%, we didn't see that with Ripple, we didn't see that, with the price of XRP, if we saw that, the price of XRP, would already be, $10 to $20 folks, o que eu tô falando, velho, você estava, cara, antes de eu entrar nesse projeto, eu tava, eu tinha cem reais dela, no início do ano, ela tava a nove centavos, e eu vendi, fui pra CHZ, e o meu colega, investiu em XRP, ele deixou cem reais, e mais um dinheiro lá, cara, dos nove centavos, ele vendeu a oito, pensa em lucro, que ele pegou, e bateu o 15, velho, teve gente que disse, que viu a 18, cara, eu tenho certeza, cara, se eu tivesse tido processo, velho, se eu tivesse tido processo, a pandemia também ajudou, cara, tava mais que isso aqui, cara, vamos ver aquele geninho, que eu sempre pego, o preço atual, 5,66 agora, vamos ver aqui, pra não ter erro, cara, que eu sou meio ruim, de matemática, vai demorar um pouquinho, em causa do gravador de tela, né, cara, eee, carroça, deu, abriu, tá dando 20 dólares, cara, cara, a XRP já era pra estar 113 reais, cara, tenho certeza que ela tava nesse valor aí, já, se eu tivesse tido esse processo, pra mais, cara, cara, e aqui já dá um lucro absurdo, cara, pra quem tem, velho, pra quem tem, por isso que pra nós compensa muito o dólar ainda, né, ganhar em dólar, e esse valor aqui é a moeda, cara, eu tenho certeza, velho, se não tivesse dado esse processo e pandemia, já tava esse valor, pelo jeito que ela tava subindo naquela época, cara, cara, e tu acha que tudo isso aí que tá acontecendo depois não vai, todo esse acumulativo de atraso de preço não vai vir que nem louco, subir, 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 vai, cara, é muito tempo que ela tá desvalorizada, cara, e ela é extremamente necessária, a procura vai ser muito grande, cara, pra mim, David, pra mim foi a melhor coisa que aconteceu, foi o processo que me abriu os olhos, do que que essa moeda girava, e eu nem sabia, tá, cara, então fica a critéria de cada um, como pode faltar no vídeo, não é conselho de compra, cara, é conselho de estudos, não te influencia por mim, nem por ninguém, a tomada de decisão tem que ser sempre tua, ver se vale a pena ou não, mas, cara, eu acho que tava até mais agora, que 20 dólares, ele tá jogando bem por baixo, mas bem por baixo mesmo, então vamos continuar o vídeo, já vai terminar nele, pay attention to what's going on out there, pay attention to why, the price of XRP hasn't moved on these announcements, when there is a rhyme, there is a reason, then we're gonna get into this, payments company, payporter and ripple, and form a new strategic partnership, to expand our technologies network, transferring happiness beyond borders, I'll tell you something right now, I like happiness beyond borders, listen to this, watch this, what a beautiful little e... cara, para de sair notícia, eles estão escancarando, vamos ver quem é esses caras, vamos ver quem aparece no Google, PayPorter, países baixos, é na Europa velho, acredita que esse aqui, seja o site principal, pagamentos globais a um passo mais perto, razões para escolher a PayPort, transferências internacionais rápidas, seguras, dinheiro para 500 mil agências, em 156 países e regiões, serviço cara, nosso serviço, fornecerão produtos para ajudar nos clientes, em vários idiomas, também estamos prontos para ajudá-lo, com qualquer dúvida específica, taxas, taxas baixas, reduzimos nossas taxas, a partir de 14 de novembro de 2020, nossas taxas baixas, são mostradas antecipadamente, constantemente, comparadas a serem analisadas no mercado, cara, é uma coisa grande velho, está acontecendo, nosso escritório de Rotterdam, está aberto para o nosso atendimento, a Europa, vai usar velho, cara, eu não preciso dizer nem nada, eu acho que ela é holandesa e inglesa, essa rede vai distribuir para toda a Europa, velho, é o que seria o Bex aqui no Brasil, depois vão tudo se conectar, cara, PayPorter, Trangelo, Bex, cara, vão tudo se conectar na rede da RIPO, velho, está acontecendo, velho, eu não tenho mais muito o que dizer para vocês, porque vocês estão vendo com os olhos de vocês, cara, vocês estão vendo, ah, mas é tudo suposição, tá, cara, mas é tudo suposição, mas está sendo tudo documentado, tudo divulgado, está saindo em agência, está saindo no banco, está saindo no governo, não olha quem não quer, cara, essa aqui é a verdade, quem não sabe, não olha, quem não quer, não olha, mas quem está olhando, está vendo, o troço está escancarado, velho, como é que tu vai me dizer que esse troço é uma merda, tem gente que diz respeito o cara, mas o cara disse que é uma merda, velho, cara, só balança a cabeça para esses caras, velho, vamos ver aqui, o que ele vai dizer, o resto do vídeo, EdPayPorter, então, quem são eles? O que eles estão fazendo? 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 Global Payments, um step closer, isso é um turquê-based companhia, tem licenciado instituições, com a current office de agência da Névelândia, e parto, a companhia de mais de 156 países, nós estamos planejando para o serviço para todos os EURO países soon, para todos EURO países soon, what do you see that's going on here? Does it smell like RippleNet? I mean, why else would they join? Right? They're using RippleNet, folks, they will be using on-demand liquidity at some point as well as we swift through this. Look at a business partner. Boom! Ria! Who remembers Ria? Boom! Trangelo! Trangelo's an on-demand liquidity partner. Oh, here comes the big boy right here, Ripple! Are you kidding me? this is what I'm talking about. This is the adoption. They're chipping away. They're connecting the dots. Sooner or later, all these reminence companies are gonna run on RippleNet. Sooner or later, they're all gonna be powered by on-demand liquidity. Don't you even second-guess yourself. That's where this is going, folks. Listen, check out all the links in the description of this video. Sign up for your one- time. the message. I forgot to mention a BEX aqui no Brasil e na América Latina. Mas ele sabe também. Ele que deu essa informação. Cara, não tem muito o que dizer. Só estou fazendo a conta. 2 mais 2 é igual a 4. Falado aí, cara, as coisas estão acontecendo numa velocidade incrível nesse mês de dezembro, cara? Então, tenha paciência. Não se desmotive, meu jovem. Está tudo se encaminhando. A gente vai dar risada ainda nesses anos que estão por vir. eu vou abrir aqui outra janela do meu vídeo que o pessoal está lá me perguntando lá no grupo do Telegram no privado. Me chamam também me perguntando. Cara, se tu quer ter um conhecimento na parada, se tu está começando, bada, eu te comecei, eu quero aprender a investir em criptomoedas. O que que tu me sugere, cara? Eu vou te dar um passo bem fácil, cara, uma valor acessível, cara. Eu não pego ainda esse valor todo pra mim, cara. Eu não pego, velho. só pra te ver, hein, jovem? Que irmão, hein? Cara, tu vem aqui nas inscrições do vídeo de Badajo, eu quero aprender sobre criptomoedas, mas não tenho nem ideia por onde começar, cara. Então, vem aqui que eu vou te ajudar, velho. Tu vai vir aqui na descrição do vídeo e botar e mostrar mais, tu vai ver lá embaixo. Curso iniciante em criptos por apenas 12 reais, cara. Isso mesmo, 12 reais. E eu não pego esses 12 reais ainda pra mim, cara. Eu não pego, velho. dado aí, cara, tu vai clicar e é um link de venda da Hotmart. A Hotmart é uma... Nem preciso falar da credibilidade dela, pra quem não sabe quem é a Hotmart é uma loja online onde vende vários produtos online. Cara, eu me associei à Lion Invest, não tô ganhando... Sim, cara, eu ganhei uma pequena comissão, mas eu não... Eu não conversei com o pessoal da Lion Invest, eu pesquisei e fui atrás da informação. Cara, eu achei um nível bem bom, cara, um nível bom pra quem tá iniciando uma linguagem fácil do e-book. Tu pega, vem aqui, vai entrar ali no link e vai te puxar pra cá, cara. Aí aqui, ó, vocês tão vendo o e-book, tu tem que ter um e-mail, cara, que tu vai receber o conteúdo pelo e-mail e tu vai ter que fazer uma leitura, cara. Se fosse vídeo, seria muito mais caro, né, cara? Tem cursos lá, e-books com valores absurdos. Não digo absurdos, cara, quem tem dinheiro é conhecimento, a soma, não se paga, mas igual, eu sei que a maioria tá correndo atrás de dinheiro, né, cara? Então, tu vai vir aqui, tu vai receber esse e-book, tu vai ter um conhecimento do beabá pra te começar, cara. Aí depois, tu vai adquirindo experiência com nós aí no YouTube, no grupo do Telegram, com outros YouTubers, aí, daí tu vai, a experiência vai vir consequentemente, entendeu? Mas pra te começar, isso aqui é um bom, um bom início, cara, é um bom guia de início. Tu vai vir aqui, ó, tem acesso instantâneo, cara, tu vai ser remanejado de novo pra página da Hotmart. Tu vai fazer o passo a passo, cara, dizer seu nome, digitar teu e-mail, confirmar o e-mail que vai o e-book, teu celular, e depois a segunda passa é a confirmação da compra. Tu pode fazer por boleto, ou por cartão de crédito, ou débito. Cara, queria XRP, mas não tem ainda. Quem sabe vai ter. Confirmando a compra, eles vão te mandar o e-mail com o e-book, tu vai começar, né, conhecer esse mundo e ver com outros olhos. Cara, dado o recadinho aqui, espero que tu curta. Cara, eu tento ajudar todo mundo assim que possível, cara. O pessoal lá me conhece no grupo do Telegram, eu não consigo responder todos, cara, é muita gente. Às vezes, tu me pega eu fazendo alguma coisa, eu não vivo de internet, cara, eu tenho meus afazeres em casa, eu estudo, tenho várias coisas pra fazer. Então, às vezes, eu não consigo responder todo mundo, né, cara? Mas sempre que eu posso, eu tento responder e tento ajudar as pessoas, cara. Tento ajudar, eu tenho essa visão de ajudar os outros. Dado o recadinho, cara, se tu quiser adquirir, tu vai estar me ajudando. Eu não pego os R$12 ainda, cara. Eu pego uma pequena comissão, mas já ajuda, né, cara? Você sabe, a gente consegue comprar um Apple aqui pra fazer umas lives top pra nós, né? Dado o recadinho, cara, fechando, espero que tu tenha curtido, feito já, dois, três cafezinhos, se vir mais notícias, eu apareço no Corujão, gurizada. Valeu, tamo junto, ouro.